E aí, pessoal da Contigo, tudo bem com vocês? Letícia Pazeiro aqui hoje, temos uma convidada super especial, Karina Domi, é Domi mesmo que fala, já conferi aqui, então se fosse a palavra errada, já pode corrigir. E hoje a gente vai conversar sobre vários projetos, sobre a novela que tá no ar, sobre várias coisas, então fica aí com a gente logo depois da vinheta. E aí, Karina, tudo bem com você? Como você tá? Seja bem-vinda contigo. Oi, Letícia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu tô ótima, melhor agora que eu tô aqui pra bater esse papo com vocês. Bora lá, então, saber das novidades. Você tá no ar agora com Quanto Mais Vida Melhor, certo? Certo. E depois de um período de muitas incertezas, né? A gente tava até conversando disso ali antes de começar a gravar, um período grande de pandemia, depois veio as gravações. Como que foi pra você voltar ao ar, voltar as gravações depois de um tempo que a gente ficou aí meio sem saber o que ia rolar? Foi muito legal, foi um privilégio, né? Porque poder estar trabalhando artisticamente no momento da pandemia é uma honra mesmo, né? A gente sabe que o nosso segmento foi muito afetado. Mas foi uma loucura também, Letícia, porque assim, foram condições completamente adversas do que a gente tava acostumado, né? Então, a primeira vez que eu cheguei no set, tirei a máscara e me senti nua. Falei, meu Deus, peraí. Eu tô fazendo algo errado, né? E assim, a gente teve vários desafios, porque o nosso trabalho de ator é muito troca, né? Então a gente senta junto no camarim, bate o texto, olha no olho, conhece, estabelece uma relação. E a gente não tinha isso. A gente ficava lá isolado, cada um no seu camarim. Foi testado, né? Todo mundo. E aí a gente entrava pra gravar só ali e tirava a máscara. Então, por exemplo, o Marcelo Flores, que faz o Trombada, que fez meu par durante boa parte da novela. Eu fui conhecer ele no set já, na cena. Então, assim, uma loucura, porque normalmente a gente teria se encontrado numa leitura, teria se conhecido, teria batido papo, ia tomar um café, alguma coisa, e não tinha nada disso. E a gente ficava muito isolado também. E tinha muitas cenas que eram limitantes, que a gente não podia se tocar, não podia encostar, não podia... Então, assim, foi bem difícil, foi bem desafiador. Você acha que isso afetou alguma coisa na hora do desenrolar, né? Enfim. Eu acho que a gente conseguiu superar isso muito bem, mas é evidente que a gente tem uma entrega diferente quando você tá podendo se encontrar. A gente tinha muita leitura online, nosso preparador de elenco fazia muito isso com a gente. Mas, gente, é totalmente diferente. Nosso trabalho é olho no olho, é emoção, é arrepio, é toque. E nós, atores, somos pessoas afetuosas, né? Que a gente gosta de falar, então me conta, me fala. E aí, a gente, às vezes, ia fazer esse movimento e falava, ah, não pode, ai, meu Deus, não pode fazer isso. Aí tinha cena mais sensível, então a gente recebia lá no roteiro grifado de vermelho. Cena sensível. Então, cena sensível a gente já sabia, tinha que testar tantas horas antes, depois, tantas horas depois, ficar em isolamento. Então, foi um mega desafio. Nossa, que legal. E a gente não tem ideia, né? A gente só assiste ali a novela prontinha e fala, ai, que legal, tá tudo ótimo. A gente sabe tudo o que aconteceu por trás. E além desses desafios que a gente tá falando, um desafio pra você também de interpretar uma vilã, você acha? Muito. Ou você levou, ah, gente, bora, né? Não, total, total. Porque, assim, a Teca, na verdade, quando eu fiz o teste, ela era um personagem. E aí, quando os capítulos começaram a chegar... Mudou totalmente. Veio vindo muita coisa e veio vindo um lado muito vilã dela e de mal-caratismo. E aí eu falava assim, não tô acreditando que ela tá fazendo isso. Meu Deus, como é que... Eu tinha uma preocupação muito grande, né? Porque eu venho de trabalhos de humor, que é um tom mais acima, que a gente usava uma outra linguagem. E eu tinha uma preocupação de ficar muito naturalista e ficar muito próxima dos outros personagens, né? Do Vlad, que é o protagonista com quem eu mais contracenava ali no início. Então, assim, eu falei, como é que eu vou fazer isso aqui? Calma aí, gente. Vamos, né? Calma, deixa eu pensar ali no processo. E aí, gente, vamos devagar. Então, assim, do nada, chegou um capítulo em que ela já começava a dopar ele. Depois ela inventava uma história de assédio. Depois ela fazia uma aliança com a Celina pra prejudicar, né? O Matheus Solano e a Valentina, que fazem os personagens do Gui e da Flávia. Então, é óbvio, gente, que todo ator quer fazer um vilã e um vilão. É óbvio, é o mais legal de fazer, porque você faz coisas que você jamais faria. Acessa lugares que você pode, né? Ali, que delícia fazer isso. Mas foi muito desafiador, porque eu, principalmente, venho também de trabalhos de humor e não só de humor, trabalhos que eu sempre fazia. A Engraçada, né? A própria Bete de Sandy Jr., que todo mundo lembra até hoje. Muitos anos eu fiz, ela era mais menininha, ela era mais bobinha. Sempre um tom mais alegre, né? Mais descontraído. E aí, esse deve ter sido... Foi muito legal. Mas você gosta de desafio? Eu amo, eu amo. Eu acho que a gente, nós atores, somos movidos por desafio. Então, assim, é o que eu mais amo, é quando me tira da zona de conforto, é quando me põe num lugar que eu vou ter que estudar muito, que eu não faço ideia de como fazer. Então, assim, é o melhor de tudo, sabe? É incrível. E o processo pra você, como foi? De você receber e falar, olha, eu venho do humor, venho das coisas mais engraçadas, mais descontraídas, agora eu preciso entrar aqui nessa personagem, que vai ter umas cenas mais difíceis, mais sérias, né? Umas coisas que ela faz e você não faria, não fez nos outros. Então, pra você ter essa transição, como que foi? O processo foi muito difícil? Eu acho que o principal, assim, desse processo foi, pra trazer essa naturalidade, foi construir por que ela fazia essas coisas, né? Então, eu tinha uma preocupação de fazer uma... Fazer ela em várias camadas e construir essas camadas com coisas consistentes. Isso é muito legal de falar, porque as pessoas assistem o trabalho do ator e acham que a gente lê o texto de cor e chega lá fazendo, né? E tem todo um estudo, assim, então tem toda uma composição. Eu pensava muito como essa mulher foi criada, quais são os desejos dela, o que que tá movendo ela a fazer isso, quais são as frustrações, quais são as questões. Então, assim, é um trabalho realmente de estudo. E aí eu anotava, escrevia, conversava muito com os nossos diretores, conversava muito com o nosso preparador de elenco, pra encontrar esse lugar e essa zona. E o mais legal da Teca é que, além dessa parte da vilania, ela tinha momentos muito engraçados ainda, muito bizarros, sabe? Então, a gente tinha esses recortes de um lugar pro outro, que tinha que ser rápido, e ela tinha que ser crível nos dois lugares, na parte do engraçado, né, do humor, e também nessa parte da vilania. E depois ela tem uma parte que ela é sequestrada, que é mais dramática, e ela fica com medo. Então, esse personagem, Letícia, ele foi um presente pra mim. E agora que você gostou muito, foi muito bom, foi um presente, quando você pensa no próximo personagem, Já quer pegar outra vilania? Ah, eu já quero pegar logo um trabalho, porque a gente é louco pra trabalhar, né? Mas eu tenho uma parte empreendedora também, então eu faço, eu tenho loja de produtos naturais e saudáveis, que demanda muito de mim ainda também, e que eu fiquei um ano fora fazendo novela. Então, assim, eu tô botando a casa em ordem, esse primeiro semestre é pra isso, e aí o segundo semestre eu já tô pensando em algumas coisas, eu tô morrendo de saudade de fazer teatro, morrendo. Quem sabe, né? Depois que eu organizar tudo, já não engata. Mas com a pandemia a gente já pode voltar ao teatro, por favor, pessoas, vamos ao teatro. Exatamente. E você falou dessa sua parte empreendedora também, é uma coisa muito legal, né? Porque a gente geralmente trabalha numa coisa, foca naquilo, e já é muito difícil você conciliar, né? Um dia a dia com a vida pessoal, com o namoro, com o casamento e tudo mais. E aí você, além de atuar, além de gravar novela, além de tudo, ainda tem... São duas lojas? São duas lojas. Duas lojas, e não são no mesmo lugar, né? Porque se você tava gravando no Rio, provavelmente elas são no interior de São Paulo, certo? Elas são no interior, cada uma em uma cidade. E como você lida com isso? Como você consegue conciliar tudo? Enlouquecendo. Eu imagino, né? Porque são coisas bem diferentes também. São. O mais doido de tudo é que eu brinco muito com a minha terapeuta, que eu tenho uma vida dupla. É, então... Porque são, assim, ocupações totalmente diferentes, obrigações diferentes, horários diferentes, demandas diferentes. Então, assim, é muito diferente você gerir uma empresa, uma equipe, ter vários funcionários que precisam de você, e que você precisa estar ali presente. Eu gosto muito de um tipo de gestão muito presente. E também, e aí ser atriz e fazer uma coisa em outros horários, num outro formato, com outra estratégia. Então, muita gente, às vezes, vai na loja e eu tô, né? Não tô no escritório, lá em cima, tô embaixo, fazendo alguma coisa, conversando com a equipe, com as minhas meninas e tal. E falam, você? Não, não pode ser. Mas é muito diferente, porque realmente é quase um personagem, assim, que eu incorporo pra fazer. É, então a Karina é empreendedora e a Karina é atriz, né, gente? Completamente diferente. Atriz eu sempre quis ser. Eu sou uma... Sempre fui uma criança muito... Eu sou uma criança... Eu sou uma criança super, assim, divertida. Eu sou uma criança super, assim, divertida, gente. Eu sempre fui uma criança muito desenvolta, que gostava muito de fazer teatrinho, de filmar, de não sei o que. Então, sempre gostei muito disso, não tinha dúvida nenhuma do que eu queria fazer. Mas eu sou muito medrosa também pra investimento, pra essas coisas. E o empreendedorismo vem total do meu marido. Tanto que a nossa segunda loja, ele chegou em oito meses da primeira, jogou um contrato na minha mesa e falou assim, aluguei um ponto, a gente tem três meses pra abrir. E eu falei, como assim? Eu quero uma tábua. Sem nem avisar, né? Porque senão ia demorar e tudo mais. Porque eu sou a pessoa que pondere. Aí eu vejo os piores cenários possíveis. Aí eu fico... Acho difícil. Então, assim, a coragem e a vontade de empreender é dele. E a gente brinca que a gente tem um casamento muito perfeito também, né? Porque ele é meu sócio. Porque ele é o que pensa e eu sou a que executa. Então, a gente é mais nesse lugar, assim. Então, eu gosto de botar a mão na massa, de fazer acontecer. Vamos projetar isso, vamos. Vamos botar meta, vamos fazer aquilo, vamos. E aí eu conduzo tudo isso e faço acontecer. Mas a coragem de dar o passo, sabe? O primeiro passinho ali. De investir e correr o risco é total dele. E é bom, né? Porque aí se complementa também. Sim, a gente se equilibra super. É ótimo. E eu ia até perguntar, mas eu acho que não tem a ver. Você descobriu uma doença autoimune recentemente, não foi? Recentemente. Então, não teve a ver com você querer abrir um negócio, um projeto de coisas mais saudáveis com talvez ter descoberto a doença? Não teve relação? Na verdade, as nossas lojas não. Eu tive muitos problemas com o meu corpo, Letícia, quando eu era mais nova. Muito. Eu tinha um problema muito de aceitação, de querer ser muito magra. A gente vivia também num mundo que, graças a Deus, está melhorando. A gente tem muito ainda pra percorrer, né? Que é muito cruel com as mulheres. Hoje em dia a gente tem mais espaço. A gente vê todas as formas sendo valorizadas das mulheres. As mulheres se empoderando, o que é incrível. Mas na minha época, era uma ditadura. Na minha época, eu falava, gente, agora eu sou uma anciã de 77 anos. Mas é um meio também, né? Sim, porque eu comecei muito nova. Eu comecei com 12 anos o meu primeiro contrato. Então, assim, imagina. Eu vivenciei toda a minha adolescência ali. Quando o programa São Júnior acabou, me recolocando nos trabalhos. E as pessoas eram muito cruéis mesmo. De falar coisas sobre o seu corpo sem o menor pudor. Sabe? De falar e de cobrar. Olha, você está gorda, por isso que você não trabalha. Era assim, sabe? Então, era muito delicado. E aí, eu fui criando uma não aceitação com o meu corpo. Uma dificuldade de lidar com isso. E sempre uma busca atrás da balança. E aí, uma culpa de comer. E aí, quando comia... Enfim, isso foi desencadeando uma série de coisas em mim. E essa paz e essa tranquilidade, essa aceitação do meu corpo só surgiu quando eu aprendi a me alimentar melhor. Então, assim, a minha vida, ela se transformou através da alimentação. De uma maneira, porque automaticamente eu fui perdendo peso, perdendo medida. Mas, mais do que isso, eu fui ganhando saúde. Então, quando veio a ideia de a gente fazer as lojas e o projeto do nosso negócio, o meu desejo de trabalhar nisso foi muito disso. E acho que é por isso que a gente é uma empresa diferenciada. Porque muita gente quis abrir esse negócio para surfar uma onda, porque o saudável está muito em alta. E o saudável... Ah, saudável dá dinheiro. Todo mundo agora quer comer bem. Muitas blogueiras que falam disso. Muitos médicos, muitas nutricionistas, muitos nutrólogos. E o nosso foi totalmente por causa, por missão, assim, por a gente ter uma identificação enorme e a gente ter vivenciado na pele os benefícios que isso traz. Então, a abertura dos nossos negócios foi muito por conta disso. E é claro que na minha doença autoimune isso ajudou muito. Muitas pessoas falam assim, Letícia, ah, mas olha só, você come direito e mesmo assim você ficou doente. Isso é uma coisa que eu ouvi muito. Só que se você não comesse direito ia ser pior, né? Exato. A minha doença é uma doença que poderia estar muito mais avançada, muito mais grave. Eu fui diagnosticada em janeiro, a gente está em abril. Em janeiro agora? Sim. Nossa. E eu tenho vida normal e eu estou aqui falando e eu faço atividade física e eu estou bem. Eu estou super, né, vivendo uma vida normal. Então, assim, se eu não comesse bem, quanto mais prejudicada eu estaria, quanto tempo o meu corpo demoraria para responder o meu tratamento. Então, assim, eu acredito muito, muito nisso, sabe? Como foi para você quando você descobriu? Porque querendo ou não, por mais que seja controlado, que você coma bem e que não está pior... Sim. Do que está? Deve ser um baque, né? É um baque. Você descobrir, você falar, meu, e agora? Eu não sei direito o que vai acontecer. Como foi para você? Difícil. Muito difícil. Eu brinco até que eu tenho que ter cuidado para falar disso, porque eu fui falar no meu Instagram sobre isso e aí começou a sair um monte de matéria. Atriz, Karina Domi, vive drama com doença e não sei o quê. E, assim, lógico que é difícil, Letícia, porque você tem uma vida ativa, né, no meu caso. Eu tinha uma vida absolutamente ativa. Eu tinha acabado de terminar a novela. A vida, assim, com tudo planejado, cronograma, assim, eu tenho um monte de coisa de trabalho para fazer como atriz agora com o lançamento da novela. Já quero emendar o trabalho, tenho as coisas das lojas para correr atrás, tudo perfeito. Aí um dia você acorda e fala, estou com dor. E no dia a dor está maior e maior. E, assim, em 10 dias eu estava deitada na cama. Nossa. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia lavar meu cabelo. Eu fazia isso aqui, eu chorava de dor porque eu não tinha força, sabe? E, assim, eu pensava, óbvio, gente, o que está acontecendo com o meu corpo? Então, primeiro lugar é o que eu tenho, porque você não sabe o que você tem. E, num primeiro momento, as pessoas achavam que era dengue, aí me trataram como dengue. Eu fiquei 15 dias tomando, né? Gente, assim... A única coisa que eu podia tomar e não melhorava nada, óbvio. Então, assim, primeiro foi o desespero de o que eu tenho. E aí, depois que você... Eu lembro, eu estava no pronto-socorro, assim, a primeira pessoa que falou, eu acho que você tem uma doença autoimune que se chama dermatomiozite. E aí você vai dar um Google, pessoas não façam isso, né? Não, é sempre assim, né? Vai dar um Google e fala, já era, eu tenho dois minutos aqui. Exatamente, eu vou viver dois meses, vou começar a organizar toda a minha vida. Foi assim, né? Então, assim, aí fui ler que atacava o pulmão e o coração, e aí você já fica desesperado. E, assim, a minha sorte foi que eu tive o privilégio de poder ser atendida por médicos muito bons e ser atendida muito rapidamente. Então, a gente diagnosticou muito rápido. Muito rápido, eu digo, tipo, 30, 40 dias, né? Porque é uma série de exames. E as doenças autoimunes, elas não são muito precisas. Você não tem um exame que você faz e fala, sua doença é essa. Você tem que juntar um monte de fatores, de sintomas, com indicadores. Alguns exames que tinham que positivar, não positivaram, porque cada doença se comporta de um jeito, etc. Então, assim, o primeiro momento foi esse, e aí depois foi, tá, mas isso aqui é pro resto da vida. E aí, né? Eu vou ter isso pro resto da vida. E eu vou ter dor, e eu vou ter que tomar remédio, e eu sou super natureba. Então, assim, eu, sabe, quando veio a minha primeira receita, tipo, 15 comprimidos, eu falava, eu não quero falar tudo isso, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a gente avançou tanto na medicina, e uma preocupação muito grande minha era não me vitimizar, porque existem pessoas que estão passando por problemas muito mais difíceis e doenças muito mais sérias, e não tem o acesso que eu tenho. Então, eu sempre tentei me manter muito positiva. Óbvio que tinha momentos que eu ficava mais, né, desanimada. Eu fiquei internada uma semana pra fazer pulsoterapia, que é uma dose cavalar de corticoide na veia, que te deixa super inchada. Então, imagina, eu tinha vindo da teca, tinha malhado horrores, meu corpo tava voando, tava linda, né, super magrinha. E aí, tive que lidar com tudo isso, o inchaço e etc. Aí o cabelo começa a cair. Então, assim, é uma série de coisas que eu acho que te convida a fazer um encontro. Eu converso muito com pessoas que têm autoimune. Autoimune é um convite a você se encontrar consigo mesma e entender quais são suas limitações. E eu acho também, Letícia, que foi um pouco da vida dizendo assim, olha só, desacelera. Agora eu tô numa fase mais tranquila, né, que a doença tá controlada. Eu tomo remédio ainda, eu tô brigando com meu médico pra reduzir o máximo que a gente pode. E tá tudo bem. Mas é um baque. E todas... Eu recebi muita mensagem de gente que tem autoimune. Muita, muita gente tem. Que legal, né? Essa troca deve ser muito legal nas redes sociais. E eu digo pra todas as pessoas, assim, fiquem confiantes, fiquem seguras, porque existe vida depois da autoimune, vida normal e vida tranquila. A gente vai ter momentos, mas assim, vai ficar tudo bem. Cariana, muito obrigada mesmo. Foi um prazer te receber aqui. Eu ouvi um pouquinho mais da sua história, né, da sua carreira. E da Teca, que a gente vai continuar acompanhando aí, que não acabou ainda, galera. Então calma. Eu amei. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui com o pessoal da Contigo. Esse veículo que eu adoro, acompanho desde pequenininha, gente. Ai, que legal. Eu era a pessoa que via as revistas e ficava, olha aqui que legal isso. Então é muito bom poder estar aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo também. E obrigada por ter me recebido com tanto carinho. Obrigada a você. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.